Ontem nós mencionamos que cerca de 500 pessoas haviam morrido no Raji até a última terça-feira. Infelizmente, o número de mortos aumentou. A peregrinação sagrada, a Meca, terminou com a morte de mais de mil fiéis. A maioria devido a uma onda de calor extremo com temperaturas ultrapassando os 50 graus. O mundo muçulmano celebrou esta semana o Raji, a peregrinação à Meca. Mas o momento mais sagrado do Islã virou motivo de dor para muitas pessoas após a morte de cerca de mil fiéis. A maioria devido a uma forte onda de calor. O novo balanço inclui mais 58 egípcios, o que aumenta para 658 o número de peregrinos desta nacionalidade que morreram durante o Raji na Arábia Saudita. Desses, 630 estavam em situação irregular no reino, que distribui vistos de peregrinação anualmente por país através de um sistema de cotas. Ao todo, 1.081 pessoas de cerca de 10 países morreram neste ano na Grande Peregrinação Anual à Meca, um dos cinco pilares do islamismo que todo muçulmano deve cumprir caso disponha dos meios necessários. As datas do Raji são determinadas pelo calendário lunar islâmico e, nesse ano, o evento ocorreu durante o início do verão escaldante da Arábia Saudita. O Centro Meteorológico Nacional revelou temperaturas superiores a 51 graus Celsius na Grande Mesquita de Meca, cidade sagrada, onde o profeta Maomé iniciou a peregrinação. Um estudo saudita publicado em maio indicou que as temperaturas nos locais onde os rituais são realizados aumentam 0,4 graus a cada 10 anos. Este ano, o Raji atraiu cerca de 1,8 milhão de peregrinos, entre eles, 1,6 milhão do exterior. Além das vítimas egípcias, foram anunciadas as mortes de 60 jordanianos, além de peregrinos da Indonésia, Irã, Senegal, Tunísia e Kurdistão iraquiano.